É um encontro que tenta, tenta, e eu tenho certeza que ao final vai conseguir estreitar os laços dos agricultores e agricultores. Essa talvez seja a principal intenção do evento. É bem provável que vocês discutam grandes desafios ao longo do dia para que essa simbiose de fato se concretize e eu espero que ao final do dia os participantes tenham a sensação de que é possível fazer diferente, ou melhor, é possível fazer a diferença em prol dessa tão importante simbiose, desse encontro. Desde o início nós acreditamos na ideia desse encontro, que é um encontro que objetiva uma maior aproximação dos apicultores com os agricultores. Então, esse é o grande objetivo desse encontro e nós tivemos a grata surpresa de ter o auditório cheio, lotado. Nós tivemos mais de 200 inscrições para esse primeiro encontro, então nós tivemos um enxame de pessoas, na verdade. Esses apaixonados pela apicultura, eles terão a oportunidade hoje de discutir, sobretudo os desafios que eles têm enfrentado e que podem ainda enfrentar nos próximos anos. E discutir esses desafios com pessoas capacitadas, com intelectuais que possuem a especialização científica e técnica para propor soluções. Então, a ideia é que eles passem o dia dialogando em prol dessas soluções para que essa área possa de fato ficar ainda mais fortificada após o encontro. Quando eu recebi no meu gabinete os dirigentes da associação aqui de Muzambinho, sobre esse propósito de organizar esse encontro, eu fiquei entusiasmado, como presidente da Cospé, como meio de diversificação para o produtor e como produtor também, como pessoa. Eu me interessei porque a abelha tem uma importância fundamental dentro da agricultura. Muitas vezes a gente não dá o devido valor, mas se for examinar, tem muitos produtos que dependem essencialmente da abelha. E o café, pelas palestras e pelas pesquisas que existem, é um coadjuvante importante no aumento da produtividade pela lavoura cafeira. Eu fiquei admirado pela quantidade de pessoas que estão participando aqui, mostrando que o encontro veio, veio o encontro dos apicultores, dos produtores rurais que querem alguma alternativa dentro da sua atividade, que não seja incompatível com a cafeicultura. Pelo contrário, seja até complementar. E assim, pode ter uma renda extra. E o que eu sempre disse aqui, digo, o produtor rural, ele sabe produzir. Não é difícil na hora de comercializar, comercializar com rendimento, receber aquilo que vendeu. E aqui já tem uma associação ativa, já tem essa expertise em comercializar, em produzir um mel de excelente qualidade, um próprio de excelente qualidade, de modo que o produtor pode entrar nessa atividade com confiança, com assistência técnica que o pessoal aqui tem condições de fazer, o Senar. O Senar, tive conversando com o Rodrigo aqui do Senar, eles têm curso de apicultura. É uma alternativa interessante e o mundo está interessado no mel brasileiro, no próprio brasileiro. É um produto que tem mercado garantido. Aí depende dessa questão do preço, da rentabilidade, depende da gestão do negócio, cada um tem a sua maneira de gerir, mas é uma boa alternativa para o pequeno produtor da nossa região. O estado de Minas Gerais é uma extensão territorial muito grande. E na apicultura o seguinte, tem alguns nichos que é produzido no estado de Minas Gerais. Por exemplo, aqui é evidenciado a própolis verde nessa região, que é o centro-sul de Minas. A própolis verde é um nicho, no mundo inteiro só se produz aqui, e tem se identificado vários tratamentos, a potencialização de tratamento de várias doenças. Porque a própolis verde potencializa o sistema imunológico. Quem mais tem pesquisa com a nossa própolis verde são os japoneses. Inclusive, é um coadjuvante no tratamento e na diminuição de câncer e até mesmo de tumores cancerígenos. Tem se identificado também a ação contra o H1N1, que é o vírus da gripe. Não que a própolis cura tudo, mas é porque ela potencializa o sistema imunológico. Ele é um complemento alimentar. E são nichos que só tem na apicultura mineira. Então, esse evento aqui evidencia isso, divulga para a sociedade como um todo o quanto é importante a apicultura nesse contexto. Além da própolis verde, que tem nessa região aqui, centro-sul e do sul de Minas, tem mês muito específico das regiões de Minas Gerais, que não tem em outro lugar no mundo. E o mercado mundial, nós estamos agora... O bonito hoje, o status hoje é viver bem. E nada melhor para se viver bem alimentando-se bem. E de produto natural. Exatamente. E isso encaixa exatamente com os produtos das abelhas. Por isso, a importância desse evento aqui é fundamental para a apicultura. É muito importante dar esse apoio aos apicultores. Tem uma associação que há 18 anos vem lutando, com muitas dificuldades, mas obteve bons resultados. E agora, de um ano para cá, nós fizemos uma parceria onde estamos buscando recursos para melhorar as condições para esses produtores. Já estive com o Sávio, que é o diretor da associação em Belo Horizonte, um ano atrás, e vem conversando sempre. E esse evento aqui de hoje, que reúne produtores, a federação, do Estado todo, é muito importante. Há um mês atrás, conversando com o Sr. Carlos Paulino, presidente da Cochupé, que também é grande parceira desse evento da Cochupé. E o Instituto Federal, nem se fala. Tudo que o professor Luiz Carli, que outros diretores fizeram para a nossa região, desenvolveu a nossa região, hoje eu fico contente de ver o professor Renato, o nosso novo diretor, dando seguimento, ajudando, contribuindo com a nossa região. Só tenho que agradecer o diretor Renato e toda a sua equipe, de estar abrindo as portas do Instituto para dar seguimento em bons projetos. O Mais Genética nasceu aqui. Hoje, é modelo no Estado, no país e no mundo. Nós já temos 19 mil vacas, prênia, do programa Mais Genética, e começamos aqui com todo o apoio do Instituto. E os produtores de mel, os apicultores, nunca tiveram apoio financeiro. Nós já estamos indicando um recurso para construir uma sede, e que essa sede seja aqui em Muzambinho. Já estamos providenciando um terreno, onde nós vamos dar condição para os produtores de produzir, vamos capacitar, buscando tecnologia, levando até o campo, e também com equipamento, com caixa, macacão, fumegador, formão, e principalmente as abelhas com mais genética, onde nós vamos trabalhar e vamos estar trazendo para a nossa região, para o nosso Estado. E quem sabe daqui a pouco tempo, de Muzambinho, nós estamos exportando todos esses produtos, não é só o mel. Então, tem que agradecer o Instituto Federal, o Antônio Carlos, que é o presidente da associação, o César Ramos, presidente da federação que esteve aqui hoje, o Rodrigo do Senar, o Socaris Paulino, aqui junto com a gente, presidente da Colchupé, é muito importante essa parceria. E o professor Luiz Carli, todos que estão aqui presentes, nós só temos que agradecer. Agradecer a Emater também, que é uma grande parceira. E vamos seguir em frente, fechando esse mandato estadual, ajudando e contribuindo com todo o segmento. E esse mandato federal, eu não vou chegar em Brasília tímido e acanhado, conforme cheguei quatro anos atrás na Assembleia, preocupado em montar uma equipe, tocar um bom mandato. Mesmo com o governo em dificuldade, nós tivemos uma boa aprovação. E agora, como federal, chego bem mais adiante. Não vou chegar tão acanhado, não vejo a hora de assumir esse mandato e poder contribuir e devolver para o povo da nossa região tanta confiança que foi depositada na minha pessoa. Não vejo a hora de assumir esse mandato. Vocês aqui da nossa região vão ter orgulho do mandato federal que nós vamos fazer. Muito esforço para que esse encontro acontecesse, Rubinho? É, a gente trabalhou, de certa forma, bastante, mas foi algo que aconteceu de forma bastante harmônica. A gente buscou os parceiros, primeiramente o Instituto, se poderia ser o parceiro abrigando o evento aqui, e fomos plantamente recebidos pelos responsáveis, pelo professor Renato, diretor, o Marquinho, que é o diretor de educação, o Delcio Bueno e o Edvaldo, que são coordenadores da medicina veterinária, que já se mostraram muito próximos e muito parceiros. E, no momento seguinte, fomos até a Cochupé, o Sr. Carlos Paulino, de uma forma muito consciente, com a visualização de futuro, das necessidades que a sociedade e o meio ambiente almejam, foi pronto. Ele e o Sr. Jorge, que é o diretor de marketing, naquele momento já convidaram o Graco, também, que é um engenheiro agrônomo, que vai dar uma palestra para nós sobre revitalização de nascente. E daí para frente foi até mais tranquilo, porque a gente tem bastante apicultor na região, bastante criador de abelhas sem ferrão também, os parceiros, os grupos de WhatsApp, os meios de comunicação também nos ajudaram bastante. Então, isso proporcionou que o evento tivesse um público, que a gente esperava um número, mas superou, na realidade, a expectativa. Esta grande participação de apicultores e agricultores demonstra uma necessidade e uma vontade de se qualificar. Sim, principalmente, Gerson, voltado a esse tema, que é a importância da abelha como agente polinizador. O apicultor, ele sabe produzir mel, ele sabe produzir própolis, ele conhece as técnicas, embora a apicultura tenha muita coisa para avançar ainda, nós precisamos que os técnicos estejam ao lado desses profissionais, para melhor desenvolver a sua atividade. Mas, na realidade, esse tema de polinização é algo assim, que está começando a pegar no Brasil. Nos Estados Unidos começou na década de 60, na Europa na década de 80, e hoje está vindo à tona em culturas como melão e melancia no norte, em nordeste, de macieiras no sul, de café, como o Arnold expôs aqui na sua palestra no Espírito Santo. Então, hoje já se aluga colmeias de abelha, colônias de abelha, para promover essa polinização. E isso, eu acho que é o que a gente tem que trabalhar nesse futuro próximo, visando atender melhor o apicultor e também o agricultor, já que, com isso, pode melhorar essa produtividade agrícola. Quem ganha são os dois, na verdade. O que vem aí para 2019? Nós temos aqui um público bastante interessante. Nós temos apicultores, nós temos meliponicultores, temos agricultores da área do café, de macadâmia, de abacate, né? Aqui em São Pedro tem bastante produtor de abacate, macadâmia na nossa região, de postos de caldas. E temos autoridades, donos de empresas, autoridades políticas, inclusive, e donos de empresa, e temos representantes das associações e federações, da Federação Mineira, por exemplo, que organiza a apicultura no estado de Minas. O César Ramos, que é de Bambuí, proprietário da Nato Centro, ele está presente, participou da abertura do evento, e nós estamos construindo a possibilidade de realizar o 5º Congresso Mineiro de Apicultura e Meliponicultura aqui em Muzambinho. Nós realizamos o último, que faz um tempo que não tem na realidade, mas nós estamos unindo forças, como a USP de Ribeirão, Universidade de BH, Universidade de Viçosa, que já são nossos parceiros, Universidade de Taubaté. Então, nós estamos conversando com essas pessoas, o Robson Raad, que é um grande defensor e lutador pela apicultura, nós já contactamos essas pessoas, e eles se mostraram muito parceiros para que esse evento aconteça o ano que vem. Esse evento, embora exista a possibilidade de ser realizado aqui em Muzambinho, ele não é apenas estadual, mas a nível nacional. Sim, a nível nacional, já que o evento tem uma estrutura maior, de minicursos, de palestras, de fóruns, ele é um evento que dura dois, três dias, vai depender da nossa condição, e é um evento que envolve outras instituições. Com isso, nós conseguimos trazer público de outros estados. No último, para você ter uma ideia, nós tivemos aqui representantes de sete estados do Brasil. Alunos, cientistas, pesquisadores, donos de empresa, existe inclusive uma feira para vender os seus produtos, e a ideia é que esse evento seja realizado em agosto do ano que vem. Então, eu acredito que, principalmente com o apoio da Cochupé, com seus técnicos que aqui estão, que foi essencial e importantíssimo para que o evento tivesse sucesso que está tendo, que esse evento se construa dessa forma. Porque com a participação dos técnicos de outras instituições, como Emater, Senar, inclusive, com certeza podemos fazer um evento com uma qualidade excepcional.